Vamos ao último item da pauta, que é o de número 6, que trata do processo 48.500.0027.12.2016.24, cujo assunto é o seguinte, requerimento interposto pela Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidroelétricas, a BRAPT, com vistas à extensão dos prazos de autorizações de pequenas centrais hidroelétricas já emitidas, passando de 30 para 35 anos. Relator, diretor Revy Barros dos Santos. Em 9 de maio de 2016, a ABRA-PCH protocolou correspondência sem número, solicitando a extensão do prazo das autógrafos de autorização de PCHs, tanto em operação quanto as que ainda não foram construídas, passando de 30 para 35 anos. Em 1 de junho de 2016 e em 14 de setembro de 2016, no âmbito do mesmo processo, a ABRA-GEL interpôs requerimentos com propostas de encaminhamento para a preservação dos prazos das autógrafos de PCHs. Em 10 de outubro de 2016, os pedidos interpostos pela ABRA-PCH e pela ABRA-GEL foram distribuídos. Em 26 de 10 de 2016, a SCG emitiu a nota técnica 755, que apresenta a análise dos preços interpostos pelas duas associações, tanto a ABRA-PCH quanto a ABRA-GEL. Em 3 de junho de 2016, a SCG emitiu o memorando 323, consultou a Procuradoria Federal a respeito do pleito WPCH, o que foi respondido a partir da emissão do parecer 587-2016. Em 17 de junho de 2016, a SCG emitiu a nota técnica 171, que complementou a nota técnica 755, especificamente a respeito do pleito de extensão da vigência das autórgrafos de autorização já emitidas para 35 anos ao relatório. Procuradoria, a Procuradoria reitera o parecer 587-2016, opinando pela impossibilidade jurídica de extensão do prazo de 35 anos de vigência das autórgrafos de autorização prevista na resolução normativa 673 para as autorizações emitidas anteriormente à vigência dessa resolução. De fato, não há que se falar aqui em violação ao princípio da isonomia, uma vez que a época da realização do processo competitivo para obtenção da autórga, os competidores sabiam previamente que o prazo de autórga de autorização seria de 30 anos, tendo formulado seus projetos e considerado os investimentos e o retorno de acordo com tal prazo. Ademais, aplica-se aqui o princípio da indisponibilidade no interesse público, porque a Lei 3.360 de 2016 passou a prever a possibilidade de prorrogação de tais autorizações a título oneroso, ou no caso de não prorrogação, o poder concedente deve instaurar processo licitatório para otorgar o empreendimento ao novo titular. E, por fim, a Procuradoria considera que o prazo de 30 anos estabelecidos em resoluções anteriores decorreu de um ato perfeito, válido e eficaz, não havendo uma ilegalidade a ser recorrida pela agência. Então, assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento do requerimento administrativo. A Lei 9.427.96 delegou ao Anel a competência para autorizar aproveitamentos de potencial hidrelétrico de potência superior a 3 MW e igual ou inferior a 30 MW, destinada à produção independente ou autoprodução independente, ou autoprodução independente de ter ou não a característica de pequena central hidrelétrica. Antes de 2015, a Resolução 343, de 9 de dezembro de 2008, e a 412, de 2010, disciplinavam a otorga desses aproveitamentos que eram emitidos com prazo de 230 anos. A Lei 9.074.95 estabeleceu normas para a otorga e prorrogação das concessões e permissões de inciso público, estabelecendo que, para o regime de concessão de geração, as otorgas terão seu prazo limitado a 35 anos. Dessa forma, havia uma diferença entre a duração das autorizações para a PCH emitida pela ANEL e das concessões de geração para a PCH emitida pelo Ministério da Energia. Sobre essa diferença, a ECG já havia consultado a Procuradoria, isso em novembro de 2013, o qual opinou, por meio de parecer 0561, que, para os empreendimentos da geração com potência instalada de 1 a 50 MW, otorgado sob o regime de autorização, poderia ser adotado o mesmo prazo de vigência daqueles otorgados sob o regime de concessão. Com a publicação da Resolução 673, de 2015, ANEL passou a adotar o prazo de vigência de 35 anos para as otorgas da PCH autorizadas a partir de então. Para aquelas otorgas já emitidas antes da publicação desse ato normativo, o prazo de vigência de 30 anos não foi alterado, observando a recomendação exorada pela Procuradoria. O que pretende a ABRA-PCH é que o prazo de vigência de 35 anos seja estendido para todas as otorgadas, para as otorgas de autorização da PCH, emitida antes da publicação da Resolução 673. A Associação alega que a equiparação é necessária para promover a exonomia entre o mercado regulado e o mercado livre. Destaca ainda que, no caso do atendimento ao pedido formulado, não haveria prejudicados, visto que a extensão dos prazos de autorização contribuiria para melhor a amortização dos investimentos e, consequentemente, a redução das tarifas a serem repassadas ao setor elétrico e aos consumidores. Na avaliação do pedido da ABRA-PCH, a SCG identificou que o universo de agentes que seriam contemplados pela ampliação do prazo da autorização seria da ordem de 464 PCHs. A de mais, a SCG identificou o entendimento anterior, já manifestado pela agência, acerca do tema. Na época da realização da audiência pública, que debateu a 673, a diretoria manifestou entendimento semelhante ao constante parecido à Procuradoria, antes mencionado, entendendo que os prazos anteriores da publicação da resolução restariam mantidos. Em relação à justificativa apresentada pela ABRA-PCH, a SCG ponderou que a contribuição para a amortização dos investimentos realizados não se configura como necessária, visto que, ao se avaliar os aspectos econômicos do empreendimento, os agentes já consideraram em seu fluxo de caixa o prazo de 30 anos para o retorno dos investimentos realizados na implantação e operação das usinas. E a consequente redução das tarifas em função do prazo mais longo para a amortização dos investimentos não será necessariamente verificada, tendo em vista que os preços de energia são negociados livremente no ambiente do mercado livre. E a decisão de se repassar eventuais ganhos financeiros advindos da prorrogação das autógrafas é exclusiva do agente. Todavia, usinas cuja energia dela proveniente eventualmente sejam comercializadas no ambiente de mercado regulado poderiam, de fato, contribuir para a amortização tarifária. Por outro lado, a SCG não identificou impedimento de ordem técnica para se atender ao pleito. Entretanto, restava avaliar mais detidamente o assunto quanto o aspecto legal. Para tanto, a SCG consultou a Procuradoria e, a partir da manifestação daquele órgão jurídico, emitiu a nota técnica complementar. Na análise da Procuradoria, foi seguida pela SCG, baseou-se em três pilares. A utilização do potencial hidráulico, de acordo com o interesse público, a indisponibilidade de interesse público e a aplicabilidade da mudança da interpretação administrativa. Conforme o parecer, no trocante ao uso do potencial hidráulico e de acordo com o interesse público, a proposta dada ao PCH é ilegal por duas razões. A primeira é o fato de que, com a publicação da Lei nº 13.360, isso no ano de 2016, passou a ser cabível a prorrogação das autorizações de PCH e o agente deve usar esse instrumento, caso deseje a extensão de prazo de autógrafo. E a segunda é que a prorrogação de que trata a mesma lei foi estabelecida a título oneroso, não sendo possível estender o prazo das autorizações a título gratuito. Em relação à disponibilidade do interesse público, o parecer destaca que não cabe ao administrador dispôr dos bens e do interesse público conforme a sua vontade. Assim, a ANEL não poderia autorizar a extensão do prazo das autorizações publicadas antes da edição da 6.73, sob pena de violação ao disposto no artigo 15 da Lei nº 13.360, que prevê a prorrogação onerosa. Quanto à alteração da interpretação administrativa, o parecer trata da impossibilidade de um novo entendimento ser aplicado de forma retroativa, sob pena de ferir o princípio da confiança e, por consequência, a segurança jurídica, o princípio que a administração pública tem o seu dever ao PDC. Finalmente, o parecer, que já foi até explicitado pelo procurador. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500-2712-2016-24, voto por indeferir o pleito apresentado pela ABRA-PCH para extensão da vigência das autorizações já emitidas de IPCHs de 30 para 35 anos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pleito apresentado pela ABRA-PCH para extensão da vigência das autorizações já emitidas de pequenas centrais de elétrica de 30 para 35 anos. Esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa sexta reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.